Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado, eu dei uma sumida, minha gente, mas por muitos motivos, né, motivos justos. Deus sabe de tudo, porque eu não apareci mais por aqui, pelo canal. Hoje eu estava muito desanimada, muito sem clima. Quem, algumas inscritas minhas que tem um WhatsApp sabe, né, do que aconteceu. E, mas, eu não quero contar aqui pra ninguém ficar triste, né, minha gente? Hoje é um dia de alegria, né, porque hoje é dia dos amigos, então, feliz dia dos amigos para os meus inscritos, que são meus amigos, e pra... e também hoje é o mesassário da minha sobrinha, isso mesmo, minha gente, da bolita. Oi, gente! Hoje ela está completando dois meses de vida. Agora, Cauane já saiu do resguardo, né, está tudo bem, graças a Deus. Maria Aline está ali se produzindo para a festa. E amanhã já fez tudo aqui, o bolo tudo, está incrível, minha gente. Já fez uva. Olha, aqui o bolo de dois meses. O beijinho. E o brigadeiro, sim, minha gente, isso é uva. E aqui está o refrigerante, né, minha gente? Então, já estamos aqui esperando os convidados chegarem, eu bem plena. Para a gente bater os parabéns, né, vai ser uma grande festa. Então, vem com a gente, minha gente, aproveitar esse vídeo. E eu não vou mostrar a Maria Aline agora, porque a bicha paga. Olha a luta da criança, minha gente. Mamãe está arrumando o cabelinho dela. Minha gente, eu cortei meu cabelo. É para ir a agonia da menina, porque quer logo comer bolo, né, minha tia? Mentira, ela não quer comer bolo, não. Ela quer descer só para o chão. E já está andando. Minha gente, Maria Aline já está andando. E não tira, meu. Olha a perna meio, outro sem. Eita, misericórdia, o choque lá em cima. Eita, misericórdia. Eita, misericórdia. Ninguém viu nada. A menina com o pé na meio, outro sem. A bagunça, não. Minha gente, não repara a bagunça. Gente, agora estamos tirando as fotos. Mas eu vou sair. Me desculpa a qualidade do vídeo por causa da luz. Ai, está ficando assim. Eu liguei o flash também para dar uma ajudada. A Arielina bem calminha, né? E a Cauane bem mãe. Estou aqui tentando tirar alguma foto. Nenhuma está prestando, infelizmente. Mas é assim mesmo, né? Gente, se você quiser se fica a gente. Vocês podem vir a ajudar a gente a servir. A servir, né? A flecha. Porque a flecha não é minha, filha. Está dando muito trabalho, né? Gente, eu estou horrível. Porque eu lavei o cabelo, hidratei. Aí falta secar, né? E chapar. E está muito feio a minha cara pálida. Nem um batonzinho eu passei. Meu Deus, eu estava deixada. Aí vamos agora bater os parabéns, né? O momento mais esperado do dia. Então vamos lá, minha gente. Um, dois, três e... Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Mati do malita bolita Tá na hora de apagar a velhinha Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns pra você Parabéns pra você Pelo seu aniversário Parabéns Parabéns Pelo seu aniversário Parabéns O guardanapo e a faca Pega as coisas pra nós comer Hoje não tem jefe, né? Aqui no primeiro Ele, no momento especial Ele tava Depois vocês vão ganhar a lembrancinha Cadê a lembrancinha? Oh meu Deus Ela fica tão feliz Para Calone partindo o primeiro pedaço Menina é desenrolada mesmo Olha o gato ali O gato Esse aqui é cheio do jatá E ela partiu direitinho Eita, assim, né? Quase quebra Eita, mãe Mostra a patinha de cima Não, é melhor a patinha A mãe tirar Eita, vai porra Maria Maria, além do amor da minha vida Que que você é, linda? A mãe me dá pra ela Que que você é, linda, minha tia? O último pedaço vai para quem? O último pedaço Primeiro, menina Eita, menina Meu Deus O primeiro pedaço vai pra quem, Calone? Pra Camila Homem, toda vez Tchau Vou até finalizar o vídeo Porque eu já tô estressada Porque toda vez essa menina dá pra cliquinha Nunca dá pra pensar Vai aqui, guardando na água Sem ouvir só Deus Tudo fácil Essas duas fáceis Bota aí, moleque É pra essa menina, minha gente Toma Maria Helena Bota aí, eu vou Bota aí Bota aí Essa cara dela é a melhor Toma, Camila No pará Não me agite quieta Maria Helena Mariazinha Maria Eita Olha a comida Quem te viu Quem te vê, Maria Helena Tu que nasceu um dia desse Tem um vídeo aí no canal Pra quem não viu, né? Eu acho que todo mundo já viu, né? Menina Pra você ver, viu? A menina Nove meses desse jeito Então, uma benção E eu vou comer aqui O último pedaço Essa delicinha De bolo Eita, meu Deus Toma O copo Cheio Olha aí, molezinho E vamos tomar, né? Dessa vez, né? De uva, não Não é Santa Ceia Então, bora comer, né? Também não tem nem O último pedaço Vai para quem? É muita resenha, né? Manhã já tá comendo O bolo E eu E a bolinha Eu já terminei O primeiro pedaço de bolo O primeiro copo de refrigerante Já coloquei Outro copo de refrigerante Estou esperando Outro pedaço de bolo Camila é muito ensada E esses brigadeiros E os beijinhos Ninguém quer, né? Olha o gato Até o gato, minha gente E a menina gritando Atrás demais Maria Helena Olha como ela fica de boa Comendo Já tá caprichada De um ano Quando ela fez Se ela ainda existir Com um ano Mãe, é tua nequinha Ela meia toda rasgada Em uma festona É mesmo? Isso aí, velho Grava A mundiça, minha gente Acabou o bolo E ela só acabando Meu Deus do céu Camila, a boneca Camila Pelo amor de mim Minha, tu comesse o bolo Não deixa pra isso Meu Deus do céu Agora roubar ninguém Não Não foi lá Que mundiça Minha gente Esse foi um vídeo Pra distrair vocês Apesar que nós ia fazer Mas tipo Foi assim Em cima da hora Eu nem lembrava disso Mãe, eu botando isso aqui Eu disse Mãe, é pra gravar Eu disse É, pronto Comecei a gravar Tô sem brinco Ai, não Eu me acostumo mais Então é isso Meus amores Mostra a Maria chorando Minha gente Ô, Maria Helena Eu quero finalizar o vídeo Tá bom Ela quer mais refrigerante Cadê meu corpo? Meu Deus do céu Então é isso, minha gente Foi pra distrair vocês Espero que vocês tenham gostado, né? É uma coisinha diferente, né, minha gente? Mas Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Dessa dodice, né? Que eu chamo de vídeo, né? Essa bagaceira toda Espero que vocês tenham gostado Meu cabelo tá horrível Estou incomodada Vou Tá assim, né? Tá horrível não É porque não tá na chapinha, né? Aí fica aquilo meio assanhado Mas Tá, olha Brilhoso Bem cuidado, né, minha gente? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha Compartilha Não sei, né? Compartilha Não sei Se vocês compartilham ou não, né? Retença esse vídeo Ô, Kaone Pelo amor de Deus, né? Misericórdia Beijos E até o próximo vídeo É o que, Kaone? É, minha gente Ela ia mostrar a filhinha dela Que tá dormindo E ela bota o laço Na fecha da menina A bichinha tá dormindo Ó, é com o olho aberto Tudo bem Não Tchau 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 Tchau